Se não for pra causar, eu nem saio de casa Se não for pra causar, caralho, eu é MC Souza, tá? Atenção todas solteiras, então desce nesse instante Vai rebolando gostoso, caralho Atenção mulher solteira, só pode vai começar Na verifica novinha zampada, então vem jogar pra frente Vem novinha, zampadinha, vai mexendo com a minha mente Abre, fecha, fecha e abre, abre, fecha, fecha e abre Hoje tu tem sacanagem, abre, fecha, fecha e abre Abre, fecha, fecha e abre, use e rola sacanagem Abre, fecha, fecha e abre, abre, fecha, fecha e abre Hoje tu tem sacanagem, abre, fecha, fecha e abre